Filipe começa certo, semifinal na casa, eu quero ver, eu quero ver Mano, cê tá ligado que hoje daqui cê sai morto, nessa batalha vim te tirar da sua zona de conforto Até porque né meu mano, tá ligado na improvisação, tipo o cara do Naruto, hoje eu te mando pro chão Não manda pro caixão, sabe por que rimando cê é chacota, você me tira da zona de conforto Só que o hip hop é a zona que conforta Aê, você vai morrer, viu como não dá pra você ir em cima do pico É que eu sou Ryu, mas pelo jeito o Hulk out quebrando esse beat É, ele te conforta meu mano, cê tá ligado, cê é idiota Então vai lá no hip hop pra confortar a sua derrota Até porque né meu mano, cê tá ligado no papo que eu vou te mandar Cê só vai ganhar se esse assunto que cê sabe cê puxar Não vou confortar a derrota, sabe por que eu vou te explicar Com a ideia avançada na sua mente, agora eu vou colocar É que você é muito fraco, por isso eu mato E com tudo a vi, hoje cê vai cair Eu escutei Fabio Braza, eu não me apropriei do rap Foi o rap que se apropriou de mim É Fabio Braza, meu mano, mas sou Felipe Rett nesse improvisado Sua mente não é avançada, sou eu que tô vivendo avançado Até porque meu mano, cê sabe que nessa batalha ninguém tá eleito Pra você me ganhar é só roubando, então seja, o crime perfeito Ei, ei, ei Ele tá avançado, viu o futuro da pandemia Por isso agora puxo pra analogia Sabe por que rimando sendo aliado é pandemia Hoje eu mato e me fico ao caralho Não sou mascarado, meu mano, tá ligado Papo que eu vou mandar pra tu Cê que é mascarado, tô ligado que cê é lá do Zambu Cê é lá do Zambu, tá ligado, meu mano Que aqui não é o Tachi Mas eu te mato, meu mano, tá ligado Prazer do Tachi Ei, 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 ei Não é o Zambu, eu não abandono os meus sentimentos Sabe por que agora eu te mato É batalha da aldeia Eu tô virado no girar E aí, então essa flecha vem com veneno de sapo Uou Pesado, primeiro round, brabo Felipe atacou Davieno respondeu Sorta nóis, tá valendo Boa, boa, boa Salve família Davieno, 1x0, certo O pessoal tá falando aqui que a votação tá abrindo Antes de acabar o round Cês tão viajando, galera Eu acho que por causa do delay Existe um certo delay Que é de uns 10 a 15 segundos Então quando aparece esses bagulhantes Não é que a gente tá colocando antes É porque é o delay Então pra nós aqui já acabou E pra vocês ainda tá passando a rima, entendeu? É tipo isso Vamo lá Quem terminou Começa Certo Esse é o Felipe que falou que era o Ret Só que nessa fita aí eu vou te quebrar Cê é o Felipe Ret Cê morre nessa ACM Por isso na outra cê fica louco pra voltar Aí meu mano Cê tá ligado na batalha Pra mim cê é muito pato Cê até falou que era o Giraia Mas eu sou o Ben Que é hoje que eu te mato Felipe Ret, mano Tá ligado assim ao teto Cê tá ligado que cê não tem o papo reto Cê é o Ben Cês caminham da dor Por isso o Gimano Cê é o menininho Esse foi o seu erro Eu sou MC Aprendi com o Mauro Que o Rap é um só caminho Aê Aê O Rap é só um só caminho Mas aqui não tem quadrilha Ele é só um caminho E nesse caminho cê não trilha Até porque eu te mato Mano no improvisado Só tem um caminho certo E cê ainda escolhe o errado Como eu não trilho esse caminho Gimano na sua mente Agora eu abro a catera É porque antigamente tudo era do governo Só que o Hip Hop dominou É o sem terra Cala a boca, mano Eu te bato Agora se acostuma No caso cê grita pra caralho E rima boa Cê não tem nenhuma Então meu mano sabe Que agora que eu te mato Cê tá ligado Que você não tem sino completo Cê vai citar no teco Tipo assim Ei, 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 ei É porque ele falar que eu grito Rimando cê é fraco Nessa fita eu vou te explicar Eu aprendi com o César Que rima é sentimento Isso só vai valer a pena Quando a plateia se arrepiar Aí, aí Cê tá ligado Meu mano Isso aqui eu te explico Não é gritando Que cê vai arrumar grito Até porque meu mano Tá ligado Não desanima Cê não ganha grito com gritando Cê ganha é com rima Parabéns aos dois MCs Certo Bora pra votação Quem ganhou o segundo round Davieno ou Felipe Davieno atacou Felipe respondeu Valendo E deu por quatro votos De diferença 54 a 50 Davieno Segundo fitalista da noite É isso mano Tamo junto Parabéns demais aí Felipe Paraná na casa Representou muito Tamo junto É nóis Davieno Cê tá aí parceiro Tô 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 aqui Me responde uma coisa Você é de Rondônia Ou você é de Roraima Eu sou de Roraima Por favor A gente tá com RR Não é R-O Ali é R-R A gente colocou A sigla errada Do estado aqui A geografia Faltou aqui na escola Foi mal Foi mal Desculpa Mas é isso Aproveitando a ponta Falar que em Roraima Tem rap também É isso É isso família Divulgamos até agora Rondônia Sendo que ia Roraima Olha que maldade Foi sem querer Pode divulgar o Instagram Aí mano Pode Pode Aí quem tá aí Quiser seguir no Instagram É underline FêMartin7 Segue lá Que eu sigo de volta É isso É isso aí pô Tamo junto demais Velho Muito forte Batalhar aqui mano Só de batalhar já é massa Chegar na cena final Tá massa Mais que sonho É isso Valeu todo mundo Valeu demais Felipe Rima muito cachorro Tamo junto Valeu Por pouco tempo Mina eu te amo Não posso evitar Mas tenho que estar Onde é minha mob Com você eu sinto Tudo levita Junto a gente sempre Tá em hobby Mina eu te amo Não posso evitar Mas tenho que estar Onde é minha mob Com você eu sinto Tudo levita